Música Olá, o Empresas e Gente de Sucesso está de volta. Milhões de brasileiros têm aproveitado o bom momento da economia para experimentar pela primeira vez as delícias do consumo. De acordo com os economistas, o consumo anual no Brasil deve crescer de 780 bilhões de dólares em 2007 para 1 trilhão em 2012. Isso mesmo, 1 trilhão de dólares. Com esse aumento, o mercado brasileiro será o terceiro entre os que mais contribuirão para o crescimento do consumo no mundo nos próximos 5 anos. Surfando nessa onda de crescimento do consumo, o Regina, a mais tradicional rede de supermercados de Teresópolis, faz aniversário investindo maciçamente em modernização para enfrentar a concorrência e estar cada vez mais perto de seus clientes. Veja só! Música Com mais de meio século de bons serviços prestados à população de Teresópolis, o supermercado Regina é uma das empresas mais tradicionais da região serrana fluminense. Criada pelo imigrante libanês Luiz Laúde, por volta de 1955, como um pequeno armazém montado na Avenida Delfim Moreira, no centro da cidade, a rede de supermercados possui hoje três lojas localizadas em pontos estratégicos da cidade. Barra do Imbuí, na reta, próxima da rodoviária. Com a preocupação constante com a qualidade dos produtos e o bem-estar de seus clientes, a direção da empresa vem investindo maciçamente na modernização das lojas. O objetivo é sempre atender melhor os nossos clientes, né? Dar mais conforto, dar mais espaço. Foi feito todo um projeto para que a gente conseguisse aumentar o espaço, que é pequeno, não tem muito o que fazer, mas chamamos um pessoal bem qualificado para fazer esse trabalho. A gente conseguiu aumentar pelo menos um metro de comprimento das lojas, fizemos toda a parte interna também, foi refeita. Hoje a gente está fazendo um trabalho que a gente quer transformar em vitrine do supermercado, que é a parte de produção da padaria, isso a gente vai conseguir fazer, fizemos até vigilância sanitária para nos orientar no que é realmente certo ser feito. E eu acho que o resultado foi bastante positivo. Desde o falecimento de seu Laúde há alguns anos, as filhas dele, Regina, Denise e Natália, com o suporte imprescindível dos maridos, vêm dirigindo a empresa, procurando imprimir uma linha de gestão moderna e antenada com o que há de mais inovador na área do comércio varejista. Prova disso é que o foco do supermercado Regina tem sido principalmente treinamento e tecnologia. A melhor forma de se encarar uma novidade é investindo em si próprio. Nosso investimento em pessoal, em material, em logística vai nos possibilitar não focar no mercado externo em termos de competitividade, mas buscar excelência. Evidentemente nós observamos, nós observamos os nossos competidores, nós observamos o mercado externo, mas nós observamos mais ainda que com a implementação de novos métodos, treinamento, qualidade de atendimento dos nossos colaboradores, nós vamos poder contribuir para que a nossa empresa esteja sempre à frente. A cara de Teresópolis são os supermercados de Regina. Não há que se questionar esse posicionamento. Então como encarar o mercado externo? Como encarar os novos investimentos que estão sendo feitos em outras lojas? Implementando novidades na nossa atividade cotidiana. No treinamento, como eu já falei, no atendimento, em obras que como vocês podem perceber o supermercado está lindo, com a nova obra que foi feita aqui na Lúcio Neira, com o próprio site. Nós estamos trazendo novidades para Teresópolis e evidentemente existem mais coisas no porvir, existem mais projetos que nós vamos estar implementando. A maior prova de que o supermercado Regina está sempre procurando atender as necessidades dos consumidores de Teresópolis é o lançamento das vendas pela internet através do site da empresa. Bastou um cliente comentar que gostaria de receber suas compras em casa para que o supermercado Regina estruturasse o seu serviço de entrega e logística, montando assim o www.reginasupermercados.com.br. Segundo a direção da empresa, os funcionários do Regina são treinados para fazer as compras dos clientes com o mesmo cuidado e atenção que a própria pessoa tem quando vai ao supermercado pessoalmente. Basta escolher os produtos e marcas que as mercadorias são separadas e entregues com toda a segurança. Desde o início a gente já percebia, até conversando com alguns clientes dentro da loja, isso daí eu tive uma experiência pessoal, que às vezes as pessoas não gostam de comprar dentro da loja. De sair de sua casa, do seu conforto, enfrentar fila no caixa. Então a intenção de ter o nosso site é atender esse público que, para mim, pessoalmente, que amo comprar, não entendo muito, mas existe, não gostar de ir à loja para comprar. Então é assim, inicialmente a gente começou com os próprios colaboradores nossos, que começaram a testar o site, a perceber algumas falhas iniciais, e alguns amigos, clientes também, muitos deram dicas super positivas. E hoje a gente já consegue ter um resultado financeiro bem legal. Veja a seguir, na coluna Start, as dicas do consultor empresarial Flávio Queiro para transformar o seu negócio num grande sucesso. A gente volta já!